O garoto de 15 anos, Hendrick do Palmeiras, fez sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O moleque se destacou com jogadas absurdas e golaços impressionantes. Mas hoje estamos aqui no PES 2021 para fazermos um experimento iniciando sua carreira no time profissional do Verdão, jogando no rumo ao estrelato aqui no PES. Será que o Hendrick realmente é tudo isso que todo mundo está esperando? Ou de repente ele será mais um dos muitos jogadores que se destacam na base e não conseguem jogar no time profissional? Se tu tá hypado pra ver o que acontece, então já chega metralhando esse botão do like, já se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora trocar uma ideia. Confiram também o Geração Gamer 2, nosso canal secundário de futebol virtual também. E tá ligado, manos? Olha, o Hendrick já chegou até dando entrevista, é uma expectativa tremenda pra todo mundo. Os atributos dele aqui no PES do The Best, a equipe que criou realmente a face do Hendrick, ele tá com 70 de over, os seus 15 anos de idade. Eu digo a vocês que isso aqui pode um dia sim se tornar uma série, seria bem incrível. Mas antes vamos jogar a Copa Florida Cup, aquele torneio de pré-temporada e nesse tá bem maneiro. Atlético Nacional da Colômbia, depois temos o Flamengo e depois o Super Derby, Corinthians vs Verdão. E é o seguinte, começamos aí com a número 17, mas eu já vou logo de cara pedindo a número 9, que inclusive tá sem ninguém usando nesse momento. Parabéns aos criadores da equipe The Best aí, o Hendrick tá idêntico, moleque. Ainda não recebemos a número 9, mas provavelmente na próxima partida. E ele já vem fazendo a passagem. É liso, cara. Ele é liso, ele é raçudo. A gente pode fazer um bom futebol aí nesse início de carreira. E o Juizão tá dando o pênalti pro Atlético Nacional da Colômbia. Aí tá de caô, mano. Olha só, a marcação chegou dura. É, sei não, hein. Sei não. Tocou ou não tocou? É pênalti pra eles. O Barreira vem na bola. Everton no gol. Bora que bora, Everton! Bola na rede. É gol do Nacional. Hendrick vem buscar o jogo. Já faz a finta. Traz ela pro meio. Dá o corte e o tapa. Boa jogada, garoto. Passou na boa. Pediu o lançamento. O Patrick de Paula errou. Bora correr, hein. Pode mandar. Pode mandar que a gente chega. Hendrick dispara pela esquerda. Vai de cima. Tentou. Opa! Passou. Linha de fundo. Rolou pra trás. Olha o gol. Defendeu o goleiro do Atlético. Bora, garoto. Bora, garoto. Pede o passe. Na medida perfeita. Domínio pra encarar. Limpou. Maneiro. Passou. Penteou. Bateu. Olha o golaço. O bolo explode na trave. Ele mostra muito talento. Tô contigo. Tô contigo. Enfiada de bola é pra ele. Limpou. Canetaça do Hendrick. Voltou jogada. Aí o Gustavo vai, vai, vai. Devolve. Hendrick novamente. Boa bola. Gustavo Scarpa. Bate e defende. Canetinha dele. A gente tá pressionando, mas não tá adiantando. Segue um a zero. Aí o Hendrick desarma. Abre com o Rony. Do Rony pro Gustavo Scarpa. Só mandar. Mandou. Mandou. Na boa. Hendrick solta a bomba. Expalmou. O goleiro do Atlético Nacional. E a gente perde por um a zero. O jogo é no Maraca, rapaziada. A bola vai rolar por aqui. Flamengo versus Palmeiras. E o juizão já deu início. Tô contigo, irmão. Linha de fundo. Hendrick. Penteou. Levantou. Perdeu. Embaixou do gol. Mais verdão. Hendrick encosta. Pede o passe. Na boa, na boa. Vem Arão. Vem Arão. Segura. Protege. Era mais um. Opa! Teve pênalti ali, hein? Segue o lance. Hendrick ainda tenta o giro. Bota ela pra frente. Vamos lá, Hendrick. Vamos lá. Pedala ali. Não dá. Volta a jogada. Vem cruzamento. Passou por todo mundo. É tiro de meta. Vem com o pai. Vem com o pai no lançamento. Que bolão, que bolão. Hendrick de cobertura. Olha o golaço. Quase a gente fez, mano. Eu achei que o Neneca tinha saído no lance. Tem bola. Tem bola. Manda pro pai. Manda pro pai, cara. Eu tava sozinho de novo. Sopraia do Palmeiras. É gol do Verdão. 1x0. Bremo Lopes. Vai, mano. Fone. Toma essa bola. Devolveu o Hendrick. Correu pro meio. Pediu. Vai, vai, vai. Manda pro pai. Na cara do goleiro. Hendrick. Gol do Palmeiras. O primeiro dele na carreira profissionalmente. Jogou na boa. Apareceu livre. O moleque é de ouro. Ele brilha. E marca o primeiro. 2x0 Palmeiras. Breno. Dominou. Rolou pro Hendrick. Agora garoto. Prepara. Limpou dois. Olha o golaço. Chutamos mal de direita. Ele não bate bem. Tô acompanhando a jogada. Pé de calcanhar. De boa. Diego tá na marcação. Hendrick toca. Pé de tabela. Recebe. Linha de fundo. Cruzamento na medida. Tem rede. Gol do Palmeiras. Gustavo escapa. Na assistência do garoto Hendrick. Vai se destacando na pré-temporada do Verdão. Esse rumo a estrelato. Caraca, hein, moleque? Quem sabe, né? Quem sabe ele role aí no campeonato. No canal, mano. Com muita emoção. Hendrick, um gol e uma assistência. Flamengo desconta aí com o Everton Ribeiro pegando a sobra. Na jogada com a Rascaeta. Ele limpou dois. Seguiu no lance. Limpou mais um. Jogadaça, né, velho? Olha o chutaço também do Everton. É o jogo mais aguardado de todos. O título tá em campo. Corinthians versus Palmeiras. A gente procura vencer e levar essa Florida Cup. Bola tá rolando. Hendrick pra cima do Corinthians. Hendrick desarmou ali na saída de bola. Aí o Danilo Avelar já vem no combate. Hendrick protege. Tá pedindo no meio. Boa tabela. Pede de volta. Num dois. Prepara. Na canhota. Na boa. Bateu pra fora. De novo o Hendrick. Escapou da marcação. Tem o Rafael Veiga pedindo ele. Traz pra canhota. Tá rolando. Gol do Palmeiras Hendrick. O segundo dele no time profissional. Já tem uma assistência também. Iniciou a jogada. Limpou ali. Mano, de boa, de boa. Aça o Juliano. E tocou uma pancada no cantinho do Cássio. Só lançar, só lançar. Bota pra correr, mano. Bota pra correr. Ela chegou na boa do jeito que ele adora. A linha de fundo. Cruzamento. Primeiro pau. Rafael Veiga. Bate esse pau no Cássio. O Hendrick tava impedido. Não tem impedimento. Ele tava fora do gramado. E também a bola foi jogada pelo jogador do Corinthians. Pressão ali. Bateu pro meio. Vai acabar não. Primeiro tempo tá quente. Olha o Hendrick. Ah, era pra tocar, velho. Era pra tocar. Essa pro Breno. Mas fim de papo. 1x0 na primeira etapa. Vamos no 1, 2. Passa. Toma essa. Toma essa. Vai de boa. Devolve pro meio. Bate pro gol. Tá dentro. O segundo. Gol do Palmeiras. Eduardo Atuesta. Mais um segundo. 2x0 no derby. Vamos que vamos. Será que o título vem? Cabe mais. Cabe mais. Tô impedido. Ah, agora não tô mais. Agora eu tô. Agora eu não tô mais. Agora eu não tô mais. Domina. Limpa o Gil. Vem na boa. Bate e defendeu. O Gil consegue reagir ao lance. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Mas a Floresta Cup não foi nossa. O Atlético Nacional deve ter vencido o seu jogo. Se bora ver. Eles empataram com o Flamengo. Ficaram à nossa frente com 7 pontos. Ficamos em segundo. Mas batemos o Flamengo e o Corinthians. Que inclusive ficou na lanterna com 0 pontos. Hendrik tem nota média de 6,7. Pra início de carreira é excelente. E já tem negociação, moleque. Oferta do Hendrik pra ir pro Union Berlin da Alemanha. O Crystal Palace da Inglaterra. Tô te falando. Que início de carreira é esse? Tamo junto sempre. Deixa muito like aí. E quem sabe isso aqui se torne de uma série. E seria bem épico, né? Tamo junto.